O SET sem muito, nunca ter feito isso. Então, como é que é? Não que eu não tivesse, enfim, eu já tinha participado de vários SETs na minha vida, mas nunca dirigindo. Eu estava fazendo uma coisa pela primeira vez. E quando eu cheguei no SET da filmagem, desse curta-metragem, eu não tive a menor dificuldade, me senti completamente à vontade. E a partir desse momento, eu tive uma sensação muito clara que o cinema fazia parte integrante da minha vida e do meu pensamento, da minha criação artística. E hoje em dia, eu realmente não consigo mais diferenciar o artista que eu sou. Se um artista de teatro ou um artista de cinema. Eu penso hoje um projeto de teatro como eu penso um projeto de cinema, com a mesma desenvoltura, com o mesmo empenho e talvez com a mesma experiência. Eu acho que eu teria tanta experiência no cinema quanto no teatro. Então, hoje em dia, eu realmente não consigo olhar para a minha vida sem o cinema. Penso o cinema o tempo inteiro. Ele é uma referência para mim, artística. Ele sempre foi, mas hoje em dia ele é fundamental, até para o meu pensamento. Então, o cinema é algo que eu não conseguiria entender. A minha criação, o meu posicionamento artístico sem o cinema. É realmente de extrema importância o cinema na minha vida.